A minha marca na última revista recebeu não conhecimento de petição. Aliás, uma petição não foi conhecida, que era um exame de mérito sob licitude dela. Ao invés de pagar, acabei agendando o pagamento na data de vencimento da GRU e enviei o formulário. Acabei tendo ela como não conhecimento por falta de pagamento de petição após o envio. Como faço agora? Devo criar outro registro novo? Então tem que avaliar, se o teu pedido de registro for arquivado, por não conhecimento da petição, se o pedido de registro for arquivado, você vai ter que fazer todos os trâmites de registro de marca do zero. Se só a petição foi arquivada, você vai ter que fazer uma nova petição. E aí eu volto a dizer para vocês, você tem que estar atento, tem que estudar, porque esse erro que você cometeu, quando você imita a tua guia de recolhimento da União, está muito claro lá, está em letras vermelhas, que você deve pagar antes de enviar. E ainda está mais claro lá, que não deve considerar a data de vencimento do boleto, que é a data que deve ser considerada a data do prazo legal. Isso está muito claro. E o que me preocupa, Matheus, é que se você não leu algo que está ali na tua frente, bem claro, em letras vermelhas, e em mais de uma situação o INPI deixa claro isso para você, e o que me preocupa é, será que você estudou o suficiente para fazer um pedido de registro de marca? Você realmente leu tudo que deveria ler para poder encaminhar o pedido de registro de marca? Quem garante que teu processo não está falho, que a tua marca pode ser registrada e entre outras situações? Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir, tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link. Corre lá, aprofunda o teu conhecimento, e vamos juntos proteger a tua marca, e proteger os teus sonhos, e proteger o teu negócio. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!